Bem pessoal, vamos fazer mais um desenho e depois a pintura com lápis de cor. Vamos fazer aqui uma situação, como se fossem os mânglios alargados, onde tem proximidade com o mar e sempre tem duas. É como se fosse uma encruzilhada de matagal, com o rio passando, com bastante luz e também sombra pela parte do primeiro plano. E já estamos dando início ao céu, o céu com bastante claridade e nuvens. É um dia de incidência de sol, gostar de claro. Somente no primeiro plano que eu coloquei, como se estivesse pegando sombra, a vegetação. A parte mais escura, de capa da efeito. Já colocando as silhuetas, ou seja, a luz e a sombra das dunas ao fundo. As dunas sempre tem uma parte que é iluminada e outra que é mais escura. E eu quero lembrar, né, ao pessoal aí que não se inscreveu ainda, que se inscreva. Eu tô começando e preciso de força pro canal, né? Eu pretendo criar conteúdo infinito, né? Desenhar e pintar é infinito. Porque tem tanta coisa pra gente desenhar, né? E pintar, né? E eu quero incentivar a vocês, pessoal. A vocês também que gostam, né? Que tá no lixo de pintura. Também, né? Pintura, desenho e pintura. Que ingresse nessa atividade. Tem que começar, né? Se não começar, nunca vai fazer, né? Então tem que ter perseverança. Se gosta, compra o material. Pra começar, um lápis de cor, papel, também um grafite, que foi o caso. E também uma borracha, tá? E a borracha, como vocês devem ter visto, a gente coloca um... Faz um efeito muito interessante. Ela dá um degradê nas cores maravilhosa, viu? E então, continuando aqui, nós já estamos já colocando as partes de verde, né? Tem verde mais escuro, que é o bandeiro, é o bujo. E tem três situações aí, né? Pessoal, vocês já viram aí que tem três situações, né? O rio passa, né? E tem bastante luz pro lado ali, pro lado lá de cima das dunas. A luz, a residência da luz tá dando pro lado direito das dunas, né? Então é o lado direito que tá vindo a luz, né? E eu quero pedir que o pessoal aí, né? Se inscrevam e dê o like. E ative o sininho pra receber as notificações. E no meu filho eu tô fazendo o possível pra criar conteúdo, né? E foi difícil, pessoal, eu, sabe? Eu tô com uma posição de fazer um canal, né? Foi difícil por não saber realmente o que eu ia fazer, de conteúdo, qual nicho. E eu ainda não defini ainda totalmente o... Eu preciso amadurecer no futuro, né? Faz muito tempo que eu gosto de pintar, de desenhar, pintar. E esse nicho eu tinha vontade de fazer, mas... Você tem aquela insegurança daí de quem tá começando em si mesmo. Mas eu incentivo a vocês a iniciarem. Vocês vão se sentir muito bem desenhando e pintando. É muito bom, viu? Eles estressam, tá? Eles relaxam. Muito bom, sabe? Depois, quando é de V, tá terminado. E no caso do desenho, realmente a gente tem que, quando ele vai iniciar, tem que saber o que vai desenhar pra depois fazer, né? Dar o colorido, né? Então, existem tantas formas pra se desenhar. Tanta coisa pra querer se desenhar e depois pintar, né? Mas comece, vocês podem até se sentir à vontade e copiar esses desenhos. Lembrando que eu, eu tô fazendo cópia, tá? Eu posso fazer cópia das minhas cópias. Eu me enganei, um dia pra trás aí eu pintei duas vezes. Eu desenhei e pintei duas vezes o mesmo trabalho, com ângulos diferentes. Mas é meu, tá? Eu gosto de fazer o meu. Mas vocês podem desenhar e pintar, copiando do que eu tô fazendo esse conteúdo. Pode se sentir à vontade, pessoal, tá? Então, nós estamos dando aí quase sequência, né? Terminando. Esse vídeo foi rápido. Esse vídeo foi rápido. E agora nós vamos usar a técnica da borracha. Olha só. Olha como ela levanta a luz, tá vendo? Incrível, incrível ela levanta a luz. Tem cuidado também de projetar um retoque no que ela... Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês aí, por estar assistindo, tá? Esse conteúdo. Obrigado, viu, pessoal? Então, vamos dar sequência aí, terminando com aqueles aguantes, aqueles guarais. Obrigado e vamos em frente. Obrigado. 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 Amém.